Eu posso lá pegar o meu botãozinho de exposição na edição e trazer pra menos um, menos dois e ter esse resultado aqui Impecável esse resultado Impecável, ficou muito bom Salve, salve senhoras e senhores Sejam muito bem-vindos a este canal Eu sou Fernando Navarro, fotógrafo, videógrafo Eu te ensino a fazer A fazer fotos impactantes com o teu celular Independente da câmera fotográfica que ele tem Porque foto boa não é a câmera que faz É você Mais conhecimento, menos equipamento No último vídeo eu comecei a falar sobre as siglas Só que ficou tão completo esse vídeo Que eu resolvi gravar este vídeo aqui Vamos que vamos Já deixa o seu like Se inscreve nesse canal Porque assim o YouTube vai dizer Meu Deus, que esse vídeo é muito legal As pessoas estão deixando o like E vão entregar para mais pessoas Se eu entrego esse vídeo para mais pessoas O Navarro vai querer gravar mais e mais vídeos para vocês Então deixa eu ler nesse like WB WB é Walter Belford O criador... Mentira WB é White Balance White Balance White Balance White Balance Eu adoro esse microfone Eu estou com outro aqui Mas esse aqui é só de reserva Agora o White Balance Eu vou falar de uma maneira um pouco mais séria White Balance é o seguinte Vamos aqui, o NWB Ele vai medir o balanço de branco O que é o balanço de branco? Por exemplo Eu estou aqui nessa sala Tem algumas luzes ali A Sabrina já capotou aqui Quando eu estou contra a luz Eu tenho um tipo de iluminação Eu tenho uma temperatura de luz Quando eu mudo o celular a favor da luz Tá? Aqui está contra a luz Agora aqui está a favor A temperatura da minha imagem Ela vai mudar Então o White Balance Você vem aqui e seleciona A que você quer Para o tipo de local Que você está fotografando Como funciona isso Eu não vou entrar a fundo Nesse questionamento aqui agora Porque isso aqui merece um vídeo Só para ele Tá? Mas o White Balance É exatamente A medição de temperatura Eu vou pegar Essa minha luz aqui E eu vou mexer na temperatura Vou deixar mais fria Mais quente Ó, ficou mais quente E agora vou deixar ela mais fria Eu estou mexendo Na temperatura da luz Tá? Normalmente quando as pessoas Vão fotografar E agora Quanto é a temperatura que estava? 4,600? Eu acho que era 4,600 Quando as pessoas vão fotografar Elas se perdem E algumas fotos Ficam com tonalidades diferentes E aí na hora da edição Cara, pode complicar Então em alguns momentos É bacana usar A temperatura automática sim Mas em outros momentos É bom que você Regule o branco Regule o branco Da sua foto Tá bom? E obviamente Ele tem aqui Algumas opções Ah, você está lá no sol Use Clica lá no solzinho Ah, você está num dia nublado Use a luz Aqui a opção do dia nublado Você está Na luz de tungstênio Você use Essa luz Essa opção aqui Na maioria das vezes Eu, Fernando Navarro Eu fotografo No automático DNG, cara DNG É o digital negative Arquivo digital negativo O DNG é o seguinte Ele vai estar sempre ao lado Do JPEG JPEG Ou arquivo RAW HAL Esse arquivo RAW Ele é o DNG Tem uma pequena diferença DNG e RAW Mas vamos ficar por assim O DNG Ele é o arquivo cru Da sua foto Ele é melhor que o JPEG Ele é bem melhor Que o JPEG Por exemplo Olha essa foto aqui, velho Essa foto eu fiz com uma câmera fotográfica Mas eu quero que você entenda o seguinte No celular é a mesma coisa Só que a diferença é Que as câmeras são mais poderosas Do que os celulares Então a diferença de um arquivo DNG Para um arquivo JPEG São maiores Nas câmeras fotográficas Do que nos celulares Se você fotografa em DNG Você tem muito mais informação na sua foto Só que a sua foto fica muito mais pesada Então não fotografe em DNG Se você não quer extrema qualidade E não fotografe em DNG Se você não tem espaço Essa foto aqui, cara Ela está extremamente clara Eu errei Eu caguei na hora de fazer foto Com a câmera fotográfica Só que daí Como eu fiz essa foto em DNG Eu tenho a possibilidade De ajustar Eu posso lá pegar O meu botãozinho de exposição na edição E trazer para Menos 1 Menos 2 E ter esse resultado aqui Impecável esse resultado Impecável Ficou muito bom Ainda ficou um pouco claro Assim nos narizes Ficou realce um pouquinho demais Mas eu recuperei a minha foto Porque eu cliquei Essa foto em DNG Agora Quando eu clico na minha câmera fotográfica Eu também crio um arquivo JPEG Ou seja Eu faço o RAW Mais JPEG Ou o DNG Mais JPEG Eu crio dois arquivos E esses arquivos Vem para o meu cartão de memória Tá No celular É a mesma coisa Só que acontece Olha o arquivo JPEG O que acontece E aí o JPEG A gente vai Para outra sigla JPEG Significa Joint Photographic Experts Group Cara Basicamente É um arquivo Que você faz na foto Na tua câmera Você vai lá Faz a foto E ele já sai pronto Olha Naval Que bonitinho Pode postar a sua foto em JPEG Pois ela está bem leve Já está com cor Já está com contraste Já está com sombra Já está com exposição regulada E esse é o teu arquivo JPEG E olha só cara O JPEG Ele é um pouco inferior Ao RAFE Que tem nos iPhones E tem outros celulares também E aí você me pergunta Aravarro no meu celular tem o RAFE O que é o RAFE? É o JPEG Melhorado basicamente Beleza? Combinado até aqui? Então é o seguinte cara Olha essa foto aqui velho Em JPEG mano Tá estourada também Aí eu fui lá E fui mexer na Igual eu fiz na foto em DNG Eu fui diminuir a exposição Para ver se eu recuperava essa foto Olha que cagada que ficou velho Ficou muito ruim mano Por que? Por que eu fiz em JPEG velho? Por que eu fiz em JPEG E eu errei? Agora olha a foto em DNG corrigida E olha a foto em JPEG corrigida Olha a diferença Escolha sempre fotografar em DNG Se você precisa de boa qualidade Para a sua foto Se você não precisa de boa qualidade Ah tá numa viagem aí Que é por ocupar pouco espaço Você não tá nem aí para a edição Fotografe em JPEG Tá tudo certo Você vai lá e edita as suas fotos em JPEG Navarro quer dizer então Que eu não posso fazer fotos em JPEG? Pode velho Eu já fiz fotos excelentes em JPEG E você também pode fazer Mas aí você não pode errar Tá? E a sua edição Por mais que você acerte a sua foto Você vai ter pouca margem de edição Você não vai conseguir criar muito E se você não consegue criar Você não chama atenção no seu Instagram Ninguém vai estar nem aí para as suas fotos E a gente quer que o seu Instagram Bombe Na verdade E tenha muita gente ali circulando Para que você seja cada vez mais reconhecido Meu Deus cara Quanto conteúdo mano Deixa o like Comenta aí se você estava gostando Se você sabia O que você não sabia aqui? Fala Ah Navarro não sabia disso aqui Pergunta também Qual outra sigla que você quer saber? Pergunta E deixa o seu like Tá gravando ainda? Beleza Entenderam até aqui? Eu acho que eu falei tudo Cara Eu espero que eu tenha falado tudo Vamos lá RGB Red Blue E green RGB Ah não Eu fiz ao contrário É red Green And blue São as cores Principais De uma fotografia A partir dela Todas as outras cores São formadas Bloqueio AE Esse numerozinho aqui Cara O que é esse bloqueio AE? Você tem no teu celular isso aí? Se você não tem no teu celular Não fique triste Mas vamos lá Bloqueio AE Esse AE É de Auto Exposure A exposição Tá bloqueada A exposição Auto Exposure A exposição automática Tá bloqueada Ou seja Se eu virar o celular Pra qualquer lugar A exposição não vai mudar Olha só A exposição está bloqueada Aí Se eu tocar na tela agora Vou tocar na tela Desbloqueou E aí A luz A luz vai mudar Olha só A luz muda Conforme eu mudo aqui Tá bom? Então Você Quando você quer manter uma luz Você bloqueia Isso é muito bacana Quando você quer fotografar Ao pôr do sol Por exemplo E você não consegue Ali Aparecer Que aquela pessoa Apareça direito Você aumenta Clica na tela assim Aí você leva um pouquinho Pra cima Pra pessoa aparecer Um pouquinho mais E você Faz a sua foto Se a pessoa mudar Se a pessoa andar pra lá Pra cá Você vai conseguir Porque a exposição Está bloqueada E se eu virar agora Pra lá O celular O que vai acontecer? Eu vou ter a opção Se eu segurar o dedo apertado aqui Vou ter a opção de AE AF Mano AE AF Agora tem o AF Que é o Auto Focus Olha só Se eu segurar o dedo apertado Aqui na minha tela O que vai acontecer? Apareceu ali AE AF Bloqueio AE AF O AF É o Auto Focus Foco Automático E no caso Ele está aqui bloqueado Vou tocar na tela Zerou ali Aí é o seguinte Se eu botar minha mão aqui na frente Focou na minha mão Se eu tiro Focou lá atrás Eu boto a mão na minha frente Foco na minha mão Eu tiro Foco lá atrás Então se eu tocar na tela aqui Vou botar minha mão na frente Se eu tocar na tela E segurar apertado Eu bloqueei O AE E o AF E aí é o seguinte Eu foquei E bloqueei Se eu tirar o dedo Vai continuar focado aqui na minha mão Tá bloqueado Tá bloqueado Mano Então você usa Esse auto Focus E esse auto Exposure Quando você Quiser ter mais controle Da sua imagem É como se você estivesse Fotografando No modo manual É Quando você Como se você estivesse No modo manual Mexendo no modo automático Do teu celular E cara Isso é impressionante Você já sabia disso? Você sabia que dá pra fazer isso No teu celular? Cara Que demais Se você quer saber Como usar isso aqui Na prática Comenta Eu quero ver isso aqui Na prática Que você Me ensine mais sobre isso aí Eu vou te ensinar Sobre isso aí Tá bom? E se você tiver a sorte De tá rolando A semana da fotografia do celular Ou outro evento Onde eu ensino muito mais Do que eu ensino Aqui no YouTube O link vai tá aqui embaixo Pra você clicar Se cadastrar É gratuito Eu ensino Muita Muita coisa Mano Doff Deep off field Profundidade de campo Cara Isso aqui tem no seu celular E você não sabia Na verdade Se você tem aqui no teu celular O modo profundidade Você faz uma foto Com profundidade Tá Vou escolher aqui na minha mão Tá mandando me afastar Deixa eu escolher aqui Vou fazer a foto aqui Bom E fiz a foto Agora eu vou abrir a minha imagem Eu vou aqui em editar E vai ter aqui em cima Que em cima aqui Tem ali um F9.0 Essa é a abertura do diafragma Ok? Essa é a abertura do diafragma E isso aqui é software Isso aqui não é real Então o que acontece aqui É o seguinte Eu vou clicar aqui Nesse 9.0 Tá Que é a abertura do diafragma Já falei sobre isso E aqui eu tenho a opção de Ou eu desfoco mais o fundo Tá Ou eu tiro o desfoque do fundo Consegue observar? Ó Mais desfoque de fundo Menos desfoque Isso aqui é exatamente Pra você entender Sobre o que eu falei antes Sobre a abertura do diafragma Aí o que acontece Profundidade de campo rasa Olha só Vou colocar aqui em F1.4 F1.4 é a profundidade rasa Você vê pouco Se você vê pouco do fundo Você vê baixo Você vê baixo Profundidade baixa Profundidade rasa Ok? Não estou vendo muito O fundo ali da imagem Baixa Quando eu vejo muito do fundo É profundidade alta Estou vendo mais coisas Tá bom? Então isso aqui tem na câmera fotográfica Só que aqui é por software E só na edição Você não controla no celular Na hora da fotografia Ok? E não são todos os celulares que tem Obviamente Tá bom? Então Quanto mais baixa for a profundidade Mais vai desfocar o fundo Ou seja Olha só que louco Olha só que louco Cara Faz a ligação com o que eu disse antes F1.4 o buraco é bem grande No diafragma E F16 é bem pequenininho Agora você sabe que Com o buraco maior do diafragma O fundo fica mais desfocado E com o buraco menor do diafragma O fundo desfoca menos É por isso que nas câmeras fotográficas Desfoca bem o fundo Por quê? Porque a lente, a câmera é maior Tá bom? Ou seja, o buraco é maior E aí desfoca mais o fundo, mano No celular é pequenininho Por isso que não desfoca tanto o fundo Tá? Vou te pegar Eu vou pegar uma câmera aqui pra você ver Bom, eu falei que ia pegar a câmera Mas na verdade são as lentes, né? Olha só que demais, cara Eu tenho duas objetivas aqui na minha mão Isso aqui tem no seu celular Só que, velho Cadê meu celular? Deixei aqui Olha o tamanhozinho da câmera do celular É pequenininho O buraquinho é pequenininho Como é que você quer que desfoque o fundo? Não tem como desfocar o fundo O buraco é bem pequeno Não é verdade? Olha o tamanho desse buraco aqui, velho É bem grande Não sei se você vai conseguir ver de longe Mas ele é bem grande O buraco dessa lente aqui Essa aqui vai desfocar muito mais o fundo Tá? Essa aqui tem um buraco um pouquinho menor Tá? O buraquinho aqui dentro é um pouquinho menor Então ela desfoca um pouco menos No celular o buraco é bem menor Então desfoca menos ainda Então se o teu celular não desfoca o fundo É por causa disso, velho Por causa do tamanho desse buraco E esse buraco, maior ou menor Causa a profundidade de campo EV Tem alguns celulares que tem um EV O teu celular tem um EV? O EV é o valor de exposição Ou Exposure Value Valor de exposição, cara É simplesmente você aumenta a exposição Diminui a exposição Com a opção que tem lá Deixa mais clara a sua foto Ou mais escura a sua foto HDR High Dynamic Range Cara, quando você escutar falar sobre Range É alcance E Dynamic É dinâmico O alcance dinâmico é o seguinte É o poder que a sua câmera tem O teu celular tem De ler luzes e sombras Tem celulares que tem o alcance dinâmico maior Ou seja, na mesma foto Ele consegue ver muito bem altas luzes E consegue ver muito bem altas sombras Ou seja, se está muito escuro Ele consegue deixar um pouco mais claro Se está muito claro Ele consegue deixar um pouco mais escuro Um pouquinho medido mais escuro E deixar a sua foto perfeita O iPhone, ele tem um HDR muito forte É realmente excelente o HDR desse celular aqui Mas isso, mais uma vez, é software Existe também o HDR High Dynamic Um tipo de fotografia Que é esse tipo de foto aqui que eu fiz Você trabalha na edição Então o que eu fiz Para ter essas fotos aqui Como a minha câmera fotográfica Que está me filmando Ela não tem o HDR O que eu faço? Eu tiro três fotos Uma bem clara Que é uma foto super exposta Depois eu tiro uma foto Bem exposta Que é um pouquinho Ela é bem exposta A fotografia é ideal E depois uma foto mais escura Eu tiro três fotos Eu pego esses três arquivos Jogo no computador E eu faço uma edição Em cima dessas três fotos juntas Aí eu, manualmente Eu vou lá E pego essas altas luzes E deixo um pouco mais baixo Pego as sombras Que estavam muito escuras E deixo elas um pouquinho Mais visíveis Eu faço isso manual Os celulares fazem automaticamente É lógico que Para chegar a esse tipo de resultado Esse tipo de foto HDR Que eu estou fazendo aqui Exige uma certa experiência E os celulares não entregam isso O celular já vai lá E cria várias fotos E já faz tudo automático Já entrega automático Em vídeo O alcance dinâmico Das altas luzes Com as sombras Eles são bem grandes Também em vídeo, cara Isso é excelente Tem câmeras fotográficas Que também fazem isso Então o HDR É excelente Mas eu vou dizer para você Todo fotógrafo Tem uma fase do HDR E se você trabalha HDR Nas suas fotos hoje Você tem lá o filtro do HDR Que você acha muito legal Que tem lá no Snapseed Por exemplo Que é o aplicativo para fotografia Se você acha que é muito legal Cara Cuidado com o HDR Ele pode ficar muito bom Ou pode ficar muito bosta Cuidado de verdade Não aconselho que você fotografe pessoas Usando HDR Não aconselho que você edite As suas fotos com o modo HDR E se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Eu espero você na próxima quarta-feira Às 19 horas Ó Tamo junto Se inscreve Deixe o seu like Assista os outros vídeos Que estão rolando Porque tem muita coisa Para você aprender E eu espero que você Tenha aprendido Pelo menos alguma coisinha Nesse vídeo de hoje Comenta aqui Deixa a pergunta Para o Nava Responde Pergunta várias coisas aí E me segue lá no Instagram Que é FernandonaVarro.co Obrigadão demais Valeu Eu espero vocês No próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Tchau